Deputados estaduais aumentam o salário em 75%, o máximo permitido por lei e a partir de fevereiro eles vão receber 20 mil por mês. Compras na capital. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, 2 milhões e meio de pessoas devem procurar os presentes nesta última semana antes do Natal. Psicóloga no tráfico. Polícia apreende droga inédita em canoas na região metropolitana. Tarso Genro grava Umbra Notícias Especial de Natal. CPI da Juventude vai ser instalada amanhã em Porto Alegre. E o verão chega com mais calor no Rio Grande do Sul. 21 de dezembro, Umbra Notícias está no ar. Boa noite. Há quatro dias do Natal, os deputados gaúchos se presentearam. Seguindo a regra, a exemplo do Congresso Nacional, por 36 votos a 11, aumentaram o máximo permitido por lei. Ganhavam 11 mil e 500 reais e a partir de fevereiro vão receber 20 mil reais por mês. Deputados do PT e Cassiá Carpes do PTB foram contrários. Durante todo o dia, aliados do governo Ieda e oposição discutiram o valor do aumento que seria concedido aos próprios parlamentares. À tarde, a votação do projeto de lei que fixa a remuneração dos deputados, de autoria da mesa diretora da casa, entrou na pauta do dia para a votação. Nos corredores da Assembleia, em sua maioria, os parlamentares já davam a entender que queriam um aumento de 75% do salário dos deputados federais, o teto permitido em lei, que representa um aumento de 70% nos rendimentos. Nós entendemos que a função de legislar, a função de deputado é algo extremamente relevante e tem que ser bem remunerado. Há um comprometimento também dos deputados, por outro lado, em fazerem um estudo a respeito das verbas de gabinete, de número de diários, até para compensar esse ajuste no salário do deputado, fazendo uma economia em outras verbas. Nós não estamos aqui discutindo percentuais. Nós estamos discutindo aquilo que é um salário justo e adequado para o parlamentar. Então, a posição do PMDB é a posição que está na Constituição, que é 75% do salário do deputado federal. As Assembleias do Brasil têm 75% do valor dos deputados federais. A única que não tem esse valor é a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Tanto que eu posso dizer que o salário líquido, em 2003, era R$ 7.250,00. E hoje o salário líquido do deputado é R$ 8.100,00. A bancada do PT queria que o aumento fosse condizente à realidade financeira do Estado. Portanto, o Rio Grande do Sul, que sempre se diferenciou em não ter a automaticidade dos seus reajustes, ele pode agora fazer o que nós estamos propondo. Que em vez de ser um automático reajuste de 75% do deputado federal, ele tenha uma equivalência a uma referência. E qual é a referência? É ao reajuste do salário mínimo deste período dos quatro anos em que não teve reajuste para os deputados. Pois é, mas a justificativa dos petistas não foi suficiente para convencer os demais colegas. Cada deputado vai ganhar por ano pelo menos R$ 260 mil. Uns ganham aumento de 75% facilmente e outros prometem convulsionar o fim de ano de muitos brasileiros por não conseguirem 13%. Os aeroviários mantiveram hoje a proposta de greve quase na véspera de Natal, no dia 23. As companhias aéreas não mudaram a proposta de reposição salarial. É possível erradicar a pobreza no Rio Grande do Sul até o ano 2022, de acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Justiça e Desenvolvimento do Estado. Mas para isso acontecer, muita coisa precisa mudar. Manuel trabalha 16 anos nessa cooperativa de reciclagem de lixo no Campo da Tuca, em Porto Alegre. Além das oito horas diárias prensando papelão usado, ele ainda faz mutirão com os colegas em algumas noites da semana. Os R$ 600,00 ganhos por mês servem para sustentar a mulher e os dois filhos. Meio de vida, reciclidade, todos os gastos, só que na hora da venda tem o dia que são valor alto e valor baixo, só que depende do mês. Assim como o Manuel, outras 20 pessoas trabalham no local. Há dois anos, a cooperativa recebeu capacitação do governo do estado, através do projeto Rede Social, para aprender a gerenciar a compra e venda de materiais reciclados. A primeira edição a gente fez reformas do espaço, para adequar o espaço, para conseguir guardar o material pronto, que a gente não tinha o espaço adequado. E na segunda a gente fez mais uma reforma e compramos uma prensa. Antes do projeto eles tiravam em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00 por mês. Hoje eles tiram de R$ 600,00 a R$ 700,00 por mês. Então quase que dobrou a meta deles na qualidade do trabalho. Segundo dados do estudo divulgado hoje, o número de pobres no Rio Grande do Sul caiu pela metade em 15 anos. 400 mil pessoas que viviam com menos de meio salário mínimo por mês, saíram da condição de pobreza extrema nesse período. São três grandes causas da redução da pobreza, que a gente descobriu claramente no estudo. O aumento da escolaridade da população, a redução da taxa de fecundidade e um aumento continuado, ou seja, sustentável, do PIB per capita. Para o secretário, o estudo também propõe ferramentas para mudar a realidade atual através de um conjunto de ações e sem assistencialismo. Se universalizar oito anos de escola para todos os jovens, e reduzir a taxa de fecundidade dos mais pobres para a média hoje da população, nós íamos ter uma redução para menos de 3%. Parece uma ousadia, mas não. O Rio Grande do Sul pode ser o primeiro estado brasileiro a eliminar a pobreza. Na véspera de Natal, na noite do dia 24, o Ubra Notícias antecipa o futuro do Rio Grande do Sul. No programa especial de Natal, o governador eleito Tarso Genro. Segurança, Copa, presídios, educação, saúde, pedágios, indústrias e a transversalidade, palavra-chave do próximo governo, são alguns dos assuntos comentados por Tarso. O governador tranquiliza os industriários gaúchos. Os empresários só gostam de intervenção na economia quando é para ajudar esse desenvolvimento. E eles estão certos, inclusive. Nós somos a favor da intervenção do Estado na economia para proporcionar investimento e proporcionar cancha para a iniciativa privada a trabalhar. E isso nós vamos fazer através desses fundos, através da formação de mão de obra e através de um pacto nas universidades para qualificar tecnicamente a região. Tarso Genro responde as perguntas de jornalistas da Ubra TV. A produção do especial é de Ayrton Lemos. O programa vai ao ar na sexta-feira, às 7h10 da noite. Amanhã, às 10h da manhã, será instalada a CPI, que vai investigar denúncias de irregularidades na Secretaria da Juventude de Porto Alegre, de 2005 até hoje. A abertura dos trabalhos acontece no plenário da Câmara de Porto Alegre. Os vereadores querem saber por que entidades privadas foram contratadas para gerir o ProJovem, entender a contratação sem licitação de uma empresa de som e o repasse de R$ 530 mil à Associação de Moradores da Vila Tronco dentro do projeto Quilombos da Juventude. Vamos conferir agora a situação das emergências do SUS em Porto Alegre. Na ala adulta da Santa Casa, há 29 pacientes para 12 leitos. No Clínicas, há mais que o dobro da capacidade. O São Lucas tem 25 pacientes para 15 leitos. E no Conceição, são 100 pacientes para 50 leitos. O Ernesto Dornelis tem todos os leitos ocupados no momento. A seguir, nova droga é apreendida pela primeira vez no Rio Grande do Sul com uma psicóloga de Canoas. Até o dia 18 de janeiro, a Brigada Militar recebe inscrições para soldado PM temporário. É preciso pagar uma taxa no Banrisul, através da guia que consta no site da Brigada e comparecer em um dos quartéis indicados no site da corporação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto